Rádio Ilha Capital é bem melhor. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como o Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio Menu Podcast. Este é o primeiro programa depois que a Rádio Ilha Capital iniciou uma linda promoção, pensando já no mês das crianças, que é outubro. Essa promoção começou no dia 12 de setembro e encerrará dia 12 de outubro. A campanha pretende mobilizar pessoas, famílias, amigos, escolas, CTGs, crianças em especial, em torno do tema brinquedos e brincadeiras de antigamente. A palavra antigamente se refere a um tempo em que os brinquedos não eram eletrônicos, não eram digitais, não eram automáticos, não eram de plástico, como hoje em dia se encontra. É provável que gerações novas de crianças nem saibam que os brinquedos de antigamente eram feitos com materiais muito simples, como uma latinha de um produto já usado, ou um pedaço de madeira, uma caixa de frutas de madeira, virava de imediato um carrinho de lomba, ou algum outro brinquedo que criativamente as crianças faziam com o estímulo dos adultos. Nossa ideia então é estimular os adultos a conversarem com suas crianças e juntos participarem dessa promoção. Também há a modalidade brincadeiras. Então quem é que não lembra de como é que se pula a corda, de como é que se joga a amarelinha, como é que se faz o passanel, perna de pau, é uma série de brincadeiras que as pessoas de antigamente usavam para passar o tempo, para integrar às vezes a comunidade de uma mesma rua, brincando na calçada e assim por diante. Participar dessa promoção da rádio é muito simples. Basta definir o brinquedo ou a brincadeira, gravar um vídeo de no máximo um minuto usando um celular na posição horizontal, e no site da rádio vai haver um botão para a pessoa participar da brincadeira, clicando ali, ela pode enviar para o WhatsApp, que vai aparecer imediatamente esse vídeo, tendo o cuidado de identificar, inclusive durante a gravação pode identificar, mas depois de concluir da gravação, identifica a remessa desse vídeo, dizendo a cidade de onde está mandando, e o nome da criança ou das crianças que participarem dessa gravação. E em até 24 horas, esses vídeos aparecerão no site da rádio, nas duas categorias que eu me referi, categoria brinquedos e categoria brincadeiras. Dia 12 de outubro de 2021, encerram as remessas de vídeos, e no dia 13, um dia depois, durante um programa que a rádio tem, que é o Conversa Fiada, que começa às 20 horas e 30 minutos, será feito um sorteio, um sorteio para a categoria brinquedos e um sorteio para a categoria brincadeiras, e já temos garantido alguns prêmios. Destacaríamos, então, passaportes ou ingressos para o Beto Carreiro. Mas sei também que um dos que eu entrevistei aqui no podcast, que é o Júlio Geraldo, vai dar de presente para a campanha e para ser sorteado, um kit de construção de um daqueles carrinhos maravilhosos que ele produz. É um kit com oito modelos de carrinhos, que qualquer pessoa leiga e com pouca ferramenta e pouca experiência no trato com a madeira, poderá construir. Além disso, ele vai dar dois bônus, que por enquanto eu não sei, é surpresa, além de permanecer à disposição para tirar qualquer dúvida da pessoa que vai receber esse prêmio, dúvidas com relação à construção dos brinquedos. Este é o 14º podcast que eu faço, e será o segundo em que eu não entrevistarei uma pessoa. Eu gosto muito da modalidade de conversa, de entrevista, mas esse eu farei sozinho, como fiz o anterior sobre educação. E o gancho certamente vai ser o assunto criança e automaticamente correlacionado com a educação das nossas crianças. Inclusive, relembrando que a nossa criança interior, aquela que a gente deixa meio de lado quando começa a se sentir adulto, na pré-adolescência, na adolescência e principalmente na fase em que a gente já está mais responsável pelo nosso destino, a gente deixa num cantinho lá aquela criança. Vez por outra, a gente lembra dela quando a gente se diverte com outros adultos, com brincadeiras do tipo de antigamente. Mas um segredinho bem legal para a gente levar uma vida agradável é não deixar essa criança ficar muito escondidinha lá dentro de nós. Eu soube, lendo um livro sobre o case da Pixar, que é aquela empresa que faz os programas, os desenhos animados, a computação gráfica da Era do Gelo, do Toy Story, eu soube que eles tinham para fazer aqueles roteiros de filmes que virar crianças, quase que literalmente, brincadeiras, eles faziam durante o expediente, andando de patinete, enfim. Isso representa um despertamento dessa criança interior. E nessa proposta da campanha, prevendo o dia da criança agora que se aproxima, a gente pode retomar isso aí, construindo um carrinho de lomba, um patinete ou um brinquedo qualquer, dois pelacinhos de madeira viram um avião com maior facilidade. Não importa a beleza, o detalhe do brinquedo, até porque esse detalhamento é próprio da indústria. Quando se compra um brinquedo pronto, ele tem muitos detalhes. E esses detalhes em excesso limitam a criatividade da imaginação da criança. Então, quando pega dois pedacinhos de madeira e diz para uma criança que ali tem um avião, ela vai enxergar as janelinhas do avião, o trem de pouso, vai brincar com ele no ar como se ele estivesse voando sozinho. É assim que funciona. Lembrem quando nós éramos criança, que a gente recebeu um brinquedo também com pouco detalhamento e a gente imaginava direitinho como é que ele funcionava. Eu lembro também de imaginar um cercadinho onde eu colocava lá junto com mais uns amigos da minha rua lesmas, caramujos. E aí a gente brincava que eles eram vaca, cavalo, galinha. Depois a gente passou a uma variante dessa brincadeira. A gente colocava uma linha de partida, colocava as nossas lesmas com uma marquinha em cima, atrás da linha, e deixava elas partirem numa direção limitada por duas laterais para elas não fugirem. A lesma que chegasse primeiro lá no seu destino ganhava a corrida. Também lembro de uma brincadeira que se pegava o talo de uma folha de mamoneiro. Mamão é esse que a gente come. Ou a mamona, aquela outra que dá um frutinho, cabelujinho que gruda na cabeça da gente quando está no cabelo, quando está muito maduro. A gente pegava um pedaço daquele talo e ele é oco. E aí a gente fazia a brincadeira da bolha de sabão. Pegava assim um copo qualquer, botava lá um sabão, pedacinhos de sabão em pedra. Não existia sabão em pó na minha época, né? E aí triturava ele, mexia, e aí batia, 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 até fazer espuma. E aí se fazia as bolhas de sabão também, se brincava de concurso, ver qual era a bolha maior, a mais bonita, ou aqui ficava mais tempo no bico do canudinho esse aí sem estourar, né? Nisso tudo que nós estamos falando salta um componente muito importante, que é a imaginação. Seria a imaginação um atributo exclusivo dos seres humanos? Seria possível que algum animal ou alguma planta tivesse esse atributo de imaginação? Afinal, quando a gente imagina que está voando com um avião e temos dois pedaços de madeira na mão, isso fica difícil da gente imaginar que aconteça com um outro animal, mesmo que seja muito próximo de nós, como os macacos, os cachorros, né? Então essa imaginação, ela já vem pronta? Quando a gente nasce, já vem com a imaginação pronta? Ou ela passa por algum processo de inspiração? É possível a gente inspirar as crianças a serem imaginativas? Ou a gente só tem que dar condições para elas exercerem essa imaginação? A imaginação, ela pode se desdobrar numa série de acontecimentos futuros que vai determinar as nossas interações sociais, inclusive. Com a imaginação, nós nos projetamos no futuro, por exemplo, né? Não quer dizer que a gente se projete no futuro e fique preso lá, ou perdido lá, mas a gente consegue fazer correlações entre fatos aparentemente não relacionados entre si, coisa que os animais já têm dificuldade de fazer. Há experiências feitas com macacos que mostram que eles conseguem estabelecer essa correlação. Tem uma experiência muito interessante de duas fêmeas que recebem alimento em duas gaiolas separadas, mas todas de vidro, as duas de vidro, né? Então, uma das macacas recebe um pepino, a outra recebe pepino, e apesar do pepino ser um alimento aparentemente sem graça, os macacos gostam muito. Então, ganharam pepino. Daqui a pouquinho, uma outra pessoa dá para a macaca de uma das gaiolas um morango. Morango é um alimento preferido e continua dando pepino para aquela outra gaiola. Surge aí um protesto. Visivelmente, a macaca que está ganhando pepino gostaria de comer morangos. Então, ela começa a se agitar dentro da gaiola e quando o agente do experimento, o cientista, oferece para ela, por exemplo, uma pequena pedra, ela joga a pedra no vidro. Ela quer os morangos. E se ele oferece o pepino, também ela não quer. Isso deu margem para uma pesquisa que deduziu que existe um primeiro sinal de justiça nesses animais. Enfim, todas as coisas que a gente entende como serem próprias dos seres humanos existem também numa proporção e numa correlação diferente nos outros reinos, nos animais que são mais próximos de nós. E é muito comum nós observarmos esses seres com o nosso olhar e com os nossos parâmetros. Então, é muito comum, por exemplo, ver pessoas com cachorrinhos de estimação deduzindo que aquele olhar é afetuoso, que aquele olhar é de fome, que aquele olhar é curioso. Então, nós colocamos atributos dos nossos olhares naqueles pequenos animais. E com atitudes semelhantes, nós também tratamos as crianças bem novinhas. Então, um bebê com meses, um bebê com um ano, dois anos de idade, nós temos a tendência a tratá-los como se não fossem capazes de observação profunda, de deduções muito rápidas, de absorção de informação visual, tátil, muito especial. Então, nós, às vezes, usamos palavras que a gente imagina que sejam mais compreendidas pelas crianças, ao invés das palavras normais. Então, a gente chama de vem com o Tati, em vez de dizer vem com o papai, a gente diz assim, olha lá o cocó, em vez de dizer olha lá a galinha. Então, nós imaginamos que, dizendo dessa forma, a criança vai entender melhor o que é uma galinha, o que é um pai. Ao observarmos como os animais tratam com seus filhotes, nos chamam a atenção alguns detalhes. É claro que os filhotes de animais têm uma desenvoltura para começar a andar, por exemplo, diferente dos seres humanos. quando se vê um filhote de um cavalo, de uma égua, nasceu e minutos depois já está sobre as quatro patas e dando os primeiros pulinhos, a gente vê que uma criança demora, às vezes, um ano para começar a caminhar com uma certa autonomia. Mas os cuidados que os animais têm com seus filhotes se caracterizam por serem muito práticos. É como se eles estivessem preparando aquele filhote para fazer as tarefas que eles foram programados. E vamos deixar aqui a palavra programado entre aspas, né? Com as tarefas que eles foram programados para desempenhar num tempo de vida que lhes é peculiar. Tem animais que vivem menos tempo, outros vivem mais tempo, e etc. Mas, por exemplo, um sabiá, quando põe os seus ovinhos e esses ovinhos descascam, ele dá um jeito de retirar aquelas cascas do ninho para não ficar atrapalhando. Ele já sai buscando e divide a tarefa entre o casal buscando alguns pequenos insetos para dar para os filhotinhos. Esses filhotinhos quase que automaticamente abrem o bico quando percebem a aproximação dessas figuras que eles não vão dizer assim papai e mamãe, mas eles veem alguma relação entre essas figuras e a alimentação que receberão. E daqui a pouquinho já estão criando penas e quando eles têm as penas em quantidade suficiente para poderem voar, já fazem os primeiros movimentos diferentes no ninho, já saem do miolo e vão para a borda, já começam a balançar aquelas penas e os pais desses filhotinhos ficam observando os primeiros voos. A partir dali então encerrada a missão daquele casal de sabiás e continua a vida, eles vão preparar outro ninho, vão pôr outros ovos, quase com uma programação feita pela natureza. E aqueles que aprenderam a voar cedo já saem também com o seu canto sabido mesmo sem ter feito uma aula de técnica vocal. Quando a gente escuta um sabiá cantando e aqui na região onde eu moro tem muitos cantos de sabiá Papa Amarelo e aqueles sabiás aqui do sul tem um canto diferente dos sabiás mais lá para cima, mais lá para o centro, oeste, para o sudeste do Brasil. Mas quem ensinou eles a cantar? Quem ensinou eles a fazerem um ninho? Como eles tramam aqueles pedacinhos de madeira para dar aquele formato arredondado ali? Que programação é essa? Que algoritmo é esse? E é interessante observar que uma criança não nasce com uma programação desse tipo sabendo já de antemão o que ela precisa fazer para construir a sua casa, para fazer a sua comida, para buscar a sua comida. Isso não acontece da mesma forma que entre os animais conosco, os seres humanos. Então, essa interação social para nós é muito importante. Apesar de não termos essa programação semelhante à dos animais, nós temos uma capacidade de absorção do meio muito grande. Nós conseguimos absorver tudo o que acontece ao redor, as crianças conseguem absorver, inclusive emoções. É muito comum crianças que ficam chorando demais estarem sentindo de alguma forma um clima que existe na sua casa, seja de briga entre pessoas que estão próximas dela, enfim, não é só de dor de barriga que elas choram, mas também choram por sentirem alguma sensação diferenciada, coisa que nos animais não se percebe isso. Então, essa importância que tem da interação social, dos modelos que as crianças passam a observar desde cedo, fez com que alguns filósofos dissessem, inclusive, que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convive conosco. Média de comportamento, no caso. É uma explicação, mas não quer dizer que porque eu faça parte de uma família onde os adultos têm maus hábitos que eu terei os maus hábitos daqueles adultos. Eu posso, através de uma outra capacidade humana que é do pensamento lógico, do raciocínio abstrato, tirar conclusões sem experimentar aquelas sensações. Então, eu posso concluir, por exemplo, de que não vale a pena fumar porque eu deduzo que o câncer de pulmão, as pessoas com quem eu já convivi que também fumaram não têm uma vida tão boa quanto se não fumassem. É um exemplo apenas que eu estou dando. mas essa capacidade de abstração, de raciocínio lógico, de pensamento abstrato é típica, quer dizer, uma prontidão que nós temos. Não quer dizer que isso seja desenvolvido nas escolas. Deveria ser. O discernimento, tomada de decisão, pensamento crítico, isso precisa ser treinado até para as crianças se darem conta de que elas são capazes de. Dia desse eu estava dando umas dicas para uma menina que estava com dificuldades na escola e percebi que perguntas muito simples que eu fazia para ela, ela ficava um tempão pensando, 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 antes de dar a resposta que eu sabia que ela tinha a resposta pronta. Mas talvez pelo medo do ridículo ou pelo medo de receber mais um não de tantos que ela recebeu na vida, ela pensava muito, muito. Quando ela respondia certo, eu dizia, tu sabe a resposta, tu sabe isso e muito mais, porque tu pensou tanto, ela dava uma risadinha e não conseguia responder. Mas esses não que a gente recebe desde muito cedo, uma criança começando a aprender a andar, ela deixa a gente empolvorosa, ela quer subir numa cadeira quando a gente pensa que ela vai cair, tu já imagina que ela vai cair, então tu diz, desce daí, não sobe ali, não enfia o dedo na tomada, não faz isso, não faz aquilo. Então a palavrinha não faz parte do vocabulário da criança desde muito cedo. no entanto, nós poderíamos exercitar algumas palavras que não fossem essa palavra não e que dessem o mesmo resultado que nós queremos. Se a criança sobe numa cadeira e a gente tem medo que ela caia, a gente pode pegar ela no colo com todo carinho, sem dizer a palavra não, coloca no chão e apresenta um brinquedo para ela se distrair. Se ela vai colocar o dedo na tomada e pode levar um choque, mesma coisa, a gente desvia a atenção dela e reforça com uma outra atividade que... E daqui a um tempo ela vai entrar embaixo da mesa, vai levantar sem a gente ver, vai dar de cabeça e vai chorar. E aí, tentativa e erro, ela vai corrigindo os próprios passos. Essa é a magia da nossa jornada desde muito cedo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Rádio Ilha Capital 100% Gaúcha Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimóveis.com.br ou fale conosco pelo número 4832845010. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis. Ali, na rua Jerônimo Coelho 389 Loja B. Telefone WhatsApp 48984197668. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa Família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares 396 Ingleses Rádio Ilha Capital De volta com esse nosso podcast sobre crianças, sobre educação, sobre o Dia das Crianças e a campanha da Rádio Ilha Capital. Continuamos com a nossa prosa aqui, eu e vocês. Eu conheci um filósofo e um educador colombiano chamado Bernardo Toro. Participei de um evento uma vez com ele e conversamos algumas algumas horinhas lá, juntos lá, nos bastidores do simpósio. Ele é um dos mais importantes pensadores da educação na América Latina. Ele estudou filosofia, depois estudou física e matemática, tudo no nível de licenciatura. Mas fez uma pós-graduação em investigação e tecnologia educativa. Ele é um decano acadêmico na Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá. E também escreveu vários livros, eu destacaria desses livros, A Construção do Público, dois pontos, Cidadania, Democracia e Participação. Também tem um outro livro chamado Fala Mestre, Precisamos de Cidadãos do Mundo. Ele é presidente hoje da Fundação Social, uma entidade civil que se propõe a combater a pobreza no país. E também foi consultor de reformas educativas em Minas Gerais, aqui e no Chile. Interessante que ele elaborou uma lista onde ele identifica sete competências que considera necessárias para desenvolver nas crianças e jovens, para que eles tenham uma participação mais produtiva no século XXI. Ele chamou essa lista de códigos da modernidade. E como agora há pouco nós vimos que as crianças, diferentemente dos animais, não nascem prontas para aprender a cantar, para fazer seu ninho, para buscar sua comida, a gente está lidando agora com alguns desafios como o que é preciso para as nossas crianças viverem com autonomia, com liberdade e em condições de convivência social. E aqui nesses códigos da modernidade que lida com competências, ele chamou a primeira delas de domínio da leitura e da escrita. Parece para nós óbvio que sem ler e sem escrever as dificuldades encontradas serão grandes. A segunda capacidade dele é de fazer cálculos e resolver problemas. A terceira é a capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. Aqui já entra uma boa pegada do que nós chamamos agora há pouco de raciocínio lógico e pensamento abstrato. Analisar, sintetizar, interpretar são ferramentas importantes para a gente ter esse pensamento lógico e o raciocínio abstrato. A quarta capacidade é de compreender e atuar em seu entorno social. Vida de relação, né? A quinta é receber criticamente os meios de comunicação como nós sentimos falta disso hoje em dia. Tem as tais de fake news que a gente recebe sem a crítica que o Bernardo Toro se refere no seu quinto código, né? E passa a assumir como verdade aquilo ali. Sexta, sexto item do código da modernidade que é a capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada. e o último, capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Nesse sexto item que é a capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada, nós temos hoje uma avalanche de recursos através dos buscadores como o Google, por exemplo, né? Como o YouTube e tantos outros que a gente tem acesso que substituem as grandes bibliotecas públicas ou particulares que nós tínhamos que às vezes nos deslocar de um ponto a outro de ônibus, de bonde, de carroça para poder acessar um livro que tinha determinada informação que nós precisávamos. Hoje, num clicar de mouse e num toque de dedo numa tela touchscreen, a gente consegue navegar por uma infinidade tão grande de informações que nós temos dificuldades de fazer isso que o Toro está dizendo. Localizar, que é fácil hoje em dia, acessar e usar melhor a informação acumulada, ou seja, esse filtro de acessar a informação é bem interessante. Até um tempo atrás quando não havia essa informação digital tão intensa, nós comprávamos livros e os livros são feitos por editoras e as editoras virem da venda dos livros. Para vender o livro, ela tem que cuidar desse produto e cuidar do produto pode ser uma coisa subjetiva, ele pode estabelecer qual é o público que ele quer atingir, se é um público de uma determinada área, advogados, médicos, filósofos ou simpatizantes de religião, de alguma religião, ele estabelece esse filtro que seriam os possíveis compradores daqueles livros e depois passa por todo um processo de revisão ortográfica. Também é uma coisa que a gente sente falta hoje em dia, revisão ortográfica, a gente acessa às vezes alguns textos muito mal escritos, do ponto de vista da gramatical, da concordância e da coerência interna. São às vezes redundantes, são prolíxicos, enfim. E o livro, o antigo livro, nosso velho companheiro de tantos anos, tinha esses cuidados. Além da revisão ortográfica, havia toda uma orientação para os escritores, para os autores dos livros, de como é que eles deveriam organizar internamente os capítulos, etc. A capa também era uma coisa até hoje, a capa dos livros às vezes vendem o livro. Tu olha uma capa e aquela arte que foi feita ali te chama a atenção, pelo menos para te folhar as primeiras páginas e chegar até um índice. Aí esse índice, nessa organização também estratégica para a venda, vai te remeter ao conteúdo dele através da compra do livro. Então, se tu olhou no índice ou no sumário e viu ali que tem coisas que te interessam, tu compra o livro. E na internet? Às vezes, tu tem esse mesmo livro na internet em PDF, que é um livro que é digital e de graça. Não precisa mais comprar alguns livros. Tem, assim, milhões de livros que já estão disponibilizados em bibliotecas virtuais, edições antigas e raras que às vezes nem conseguiríamos encontrar para comprar estão lá acessíveis. Os Lusíadas, todos os autores clássicos da literatura brasileira estão já disponíveis. Então, a gente acessa essa informação, mas a dificuldade de tu filtrar aquelas fontes que são mais fidedignas é um desafio que deveria ser trabalhado nas escolas, nas famílias em primeiro lugar. Quando uma família ou os pais dão para uma criança um telefone celular para ele ficar se divertindo na frente de um joguinho, mesmo que seja um joguinho, ah, isso aqui é apropriado para a idade até cinco anos, isso eu acho que pode ser um tiro no pé, porque a partir daquele momento a criança pode achar mais interessante a companhia daquele laptop ou daquele celular ou daquele tablet do que a companhia dos pais. E aí a gente começa a perder essa corrida para as chamadas tecnologias modernas. A campanha da Rádio Ilha Capital que resgata brinquedos feitos à mão dá um recurso para essas famílias que mais ou menos perderam esse contato com a parte mais importante da criança que são os primeiros passos para eles adquirirem valores, habilidades específicas e fazerem juntos uma atividade que seja diferente. Independentemente de ter uma campanha como essa que a rádio está fazendo, no dia a dia as famílias podem envolver as crianças com atividades domésticas e até bem interessantes e podem ser úteis. Aprender a fazer um arroz não é simplesmente uma ocupação do tempo daquele menino ou daquela menina. Pode ser útil para ele. Ele pode estar numa situação de querer fazer um arroz e não saber como fazer. Claro, tendo um celular hoje em dia você acessa qualquer receita. Mas, na mesma linha que eu estava falando agora há pouco da gente, não perder a chance de ter um contato mais próximo, humano, empático com as pessoas que vivem sob o mesmo teto, para que eu vou estimular o uso do celular para encontrar uma receita se eu posso trocar ideias e passar para essa pessoa que está em fase de crescimento e de aprendizado a técnica de fazer um arroz como a minha avó fazia. Tem os macetezinhos, né? Nunca vai ser igual o mesmo arroz que uma pessoa faz do que a outra faz. Os tipos de grãos que são parborizado, integral, polido, requer uma quantidade diferenciada de água, uns mais água, outros menos água, o tempero a ser usado, a quantidade daquele tempero que fica mais marcante, mas, enfim, são apenas sugestões que a gente lembra que dá para a gente interagir com as nossas crianças dentro de casa mobilizando principalmente a nossa criança interior. Eu lembro quando eu ainda era bem pequeno, sei lá, oito, nove anos, éramos cinco filhos, né? Nessa época eu não tinha os cinco, quando eu tinha oito, o último nasceu quando eu tinha doze, que era o quinto. Então, mas a nossa casa tinha um assoalho de madeira, tábuas de polegada, trinta centímetros de largura e era necessário passar cera, passar cera e depois tinha que passar uma flanela, um pano para encerar, para dar brilho ali. Não tinha inventado ainda a enceradeira aquela que nunca mais via, nem vejo em lojas enceradeira, né? Mas naquela época a gente encerava, passava cera no chão e depois usava um cobertor desses de lã que estava velhinho, puído, para poder dar lustro, né? Então, era comum a minha mãe, a minha avó subir, né? Com os dois pés naquele paninho e ficar andando assim miudinho para puro. Mas quando a gente descobriu que era legal além de passar cera, de usar aquilo como se fosse um carrinho, então eu colocava um dos meus irmãos sentado em cima e mandava ele segurar nas bordas do cobertor e eu puxava ele pela casa inteira encerando. Era um divertimento, né? Claro que eu não vou contar aqui os segredos das malandragens que eu fazia com o coitado do meu irmão Dante, né? Ai, meu Deus. Jogava ele contra as paredes assim, sabe aquelas curvas do Ayrton Senna? Eu fazia derrapar de verdade para ele bater nas paredes, né? Coisa de irmão. Também isso faz parte de um treinamento para a vida em sociedade, para a vida em relação. Essas brincadeiras às vezes de mau gosto, né? Resultam lá adiante em algum tipo de aprendizado. Hoje somos grandes amigos, o Dante e eu. Os outros também somos grandes amigos. Mas a nossa infância foi marcada por subir em árvore, foi marcada por funda, estilingue. Então, nós nunca usávamos estilingue para matar passarinho. A única vez que eu tentei fazer isso aí, me arrependi amargamente. Eu nunca mais peguei numa funda, né? Quando eu acertei uma pedrada num passarinho. Mas era o que tinha naquela época, né? Marcou muito também a perna de pau, marcou muito também o patinete, o carrinho de lomba, os jogos de bolita, essas coisas que a gente está tentando recuperar agora na promoção da Rádio da Capital para o Dia da Criança. Bom, voltando ao Bernardo Toro, vamos dar uma rápida passada em cada uma das competências, começando pelo domínio da leitura e da escrita. A sociedade moderna que a gente está vivendo não admite mais do indivíduo o simples ato de ler despido de uma boa compreensão do que está sendo lido, né? A boa leitura é aquela da qual a gente consegue absorver o máximo de informação possível sobre o assunto que está sendo lido. E, além disso, a compreensão daquilo que está sendo lido que depende de uma interpretação do texto significa que a gente tem que buscar as ideias no autor e, mais do que isso, ir além do texto num processo de inferência a partir dessas linhas escritas. Então, o leitor moderno ele deverá então ser capaz de não só de ler, mas também de compreender e interpretar o que ele está lendo, né? Isso a gente observa nos comentários das avaliações do sistema escolar que nós temos aqui no Brasil que as redações que são eliminatórias nos vestibulares às vezes são dramáticas, né? Quando tu tem um tema para fazer uma redação aquele tema ali precisa ser entendido o que está sendo pedido, né? Então, para a gente escrever bem a gente precisa ler bastante então a boa escrita deve emanar de uma boa leitura então na medida que a gente está lendo o nosso vocabulário se multiplica a gente consegue visualizar até estruturas gramaticais que são chatas de serem estudadas numa aula de gramática pura e simplesmente, né? Mas na gramática posta em prática em livros que a gente lê a gente pode compreender como é que é uma escrita correta o uso das palavras os verbos substantivos na ordem exata, né? então a correta escrita proporciona uma comunicação excelente infalível livre de falhas e interpretações, né? Então é fundamental como ferramenta de interpretação entre os seres sociais A segunda competência é a capacidade de fazer cálculos e resolver problemas Se antes bastava para o aluno saber resolver exercícios técnicos de matemática agora essa concepção se estende à resolução de cálculos melhores elaborados que exigem o desenvolvimento e o uso de raciocínio lógico matemático O raciocínio lógico é o meio pelo qual se interpreta esses dados e em consequência dados de um problema proposto e conclui sobre a ferramenta adequada para aquele contexto O cálculo será a etapa final de todo um processo de extração de dados organização desses dados e interpretação de um determinado problema De novo para interpretar um problema tem que saber ler que é a capacidade número um saber interpretar ler ler e interpretar o texto Portanto, a escola deverá respeitar a competência em seus alunos na resolução de problemas mediada pelo raciocínio lógico e executada pelo conhecimento técnico do cálculo matemático Vamos então falar brevemente sobre a terceira competência que é a capacidade de analisar sintetizar e interpretar dados fatos e situações Essa capacidade exigida das crianças dos alunos de quem está em situação de aprendizagem está fortemente ligada à estatística A estatística é o ramo da matemática que lida com a organização e interpretação de dados A gente percebe essa ideia se alastrando cada vez mais nos livros didáticos A maioria dos livros que são modernos valorizam bastante os conhecimentos sobre a estatística e trazem até curtos e médios textos sobre isso Os infográficos dados que a gente está acostumado a ver nos noticiários da televisão Às vezes tu vê uma informação de crescimento do PIB do número de infectados do COVID e o número de pessoas que foram curadas ou quantas morreram e a gente vê aqueles dados às vezes não consegue correlacioná-los não consegue fazer sequer uma proporcionalidade entre eles A gente não sabe por exemplo de primeira mão se 500 mil mortes em relação a uma população de 220 milhões de brasileiros é um dado preocupante ou não independentemente do valor de cada vida eu estou falando de estatística mas essa é uma das capacidades uma das competências que o Bernardo Toro se refere a competência número 4 é a capacidade de compreender e de atuar em seu entorno social essa já é um pouco mais subjetiva então um dos principais objetivos da educação contemporânea seria formar essa consciência do indivíduo para compreender o meio no qual ele está inserido e promover ações que modifiquem esse meio caso seja necessário esses seriam os objetivos da educação um dos principais o que se busca é a transformação de paradigmas que danifiquem a estrutura social em modelos que façam a humanidade de progredir respeitando o planeta então essa consciência sobre o meio ambiente sobre os semelhantes sobre o senso de justiça a importância da verdade a importância de não disseminar fake news nos termos modernos está dentro dessa quarta competência a quinta é receber criticamente os meios de comunicação bom vamos ver então o que significa isso é altamente importante e necessária essa contribuição do educador do Bernardo Toro porque o poder de influência da mídia cresce de maneira exponencial o que vemos são as pessoas completamente movidas pelas promessas fantasiosas anunciadas pelos meios de comunicação que por sua vez também funciona como um militante de alguns modelos exacerbados a gente vê que a escola deverá atuar na formação do pensamento crítico e reflexivo sobre os meios de comunicação de maneira que essas informações possam ser minimamente analisadas até mesmo debatendo em sala de aula acho legal essa modalidade de trabalhar em sala com com o debate sobre um tema atual e ao contrário do que pode aparecer para alguns educadores aquele compromisso que nós temos como professores que somos de cumprir com um currículo determinado determinada série pode ser obtida de forma transversal a gente pode lidar com um tema gerador e esgotar toda a nossa obrigatoriedade de lidar com algum conteúdo eu lembro do como é que é o nome dele da escola da ponte eu vou lembrar o nome dele depois eu digo mas ele refere a uma experiência feita lá em Portugal ah José Pacheco ele fez uma experiência em Portugal com crianças que estavam já tinham saído do sistema de ensino tinham sido ou expulsas ou desistiram de estudar e ele para fazer essa experiência buscou exatamente esses que estavam excluídos do sistema de ensino e aí reuniu com eles e em conjunto debatendo o que eles gostariam de fazer chegaram a um acordo que todos gostariam de fazer um viveiro para pássaros pode ser meio esdrúxulo isso mas é um viveiro para pássaros eles queriam fazer era a motivação deles fazer um viveiro para pássaros pois aí ele demonstra que para realizar esse projeto em conjunto todas as habilidades daqueles jovens ali eram jovens pré-adolescentes eram adolescentes foram respeitadas tinham alguns que tinham mais habilidade para mexer com ferramentas outros tinham mais habilidade para mexer com cálculos outros tinham mais habilidade para fazer compras de materiais necessários outros para construir outros para fazerem fazerem críticas sobre o que estava sendo construído para melhorar o resultado final enfim geometria entrou ali entrou vários tipos de cálculo resolução de problemas quanto que eu devo comprar de tela quanto a madeira vai ser necessária para fazer a estrutura e que tipo de madeira para pilares para para viguinhas então e ali debater inclusive ecologia porque ele estava fazendo sem criticar uma prisão para os pássaros e esse assunto foi aparecendo aos pouquinhos fazer um viveiro para pássaros para prender os pássaros para atolir desses animais o que eles têm de mais nobre que é a capacidade de voar enfim foi feito e foi inaugurado esse viveiro dentro de uma escola com toda uma pompa que foi criada para que esses jovens se sentissem valorizados pelo resto da comunidade escolar consta que esse viveiro ficou sempre aberto eles colocavam inclusive comidas lá dentro tudo mas se os pássaros quisessem entrar e sair poderiam mas é um exemplo de atividade que se pode criar em conjunto com a turma pedindo para eles dizerem o que deixaria a todos empolgados tem que haver uma maneira da gente aproveitar e isso pode ser incômodo para um professor que está habituado a pegar um livro um livro texto um livro didático e seguir a risca aquilo ali é muito cômodo é muito fácil abra uma página tal leia tal capítulo faça tal exercício que já está pronto também não foi uma coisa criada por eles nesse momento que a gente vive numa pandemia que restringiu a convivência dos alunos em sala de aula agora estão retomando mas mais de um ano ficaram com atividades remotas muitos professores tiveram que se reinventar porque não não conseguiram fazer essa 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 ponte e esse aprendizado em tempo de enfrentar uma emergência como essa que surgiu sem mandar recado então muitos professores que relutavam em utilizar ferramentas muito simples da computação com um editor de textos uma planilha eletrônica tiveram que aprender na marra porque as plataformas foram criadas para a interação entre essas esses alunos e professores ou usaram plataformas prontas como o Google Meet como o Zoom e eles tiveram que aprender na marra né mas outras coisas surgiram daí a necessidade de nós não nos deslocarmos de de ônibus ou a pé para a escola gastando um determinado tempo correndo alguns alguns tipos de riscos pode ser repensada em alguns momentos não quer dizer que que a gente vai consagrar atividade remota mas a o meio termo seria uma coisa mista alguns dias na escola outros dias remotamente seria uma sugestão que me ocorreu aqui para os meus colegas professores mais um intervalo de dois minutinhos e já voltamos rádio ilha capital cem por cento gaúcha se o teu cavalo anda meio adorrentado ou a teu cusco que não tá muito legal tens um amigo que está sempre do teu lado pra bicharada andar alegre no quintal te recomendo não pensa duas vezes liga pra clínica veterinária ingleses treze meia nove vinte e um cinco nove e o plantão vinte e quatro horas nove nove oito dois meia um sete meia te recomendo não pensa duas vezes liga pra clínica veterinária ingleses centro sul seguros vinte e oito anos de compromisso com a sua tranquilidade somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem estar pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade temos soluções que protegem você sua família seu negócio e equipamentos acesse nossas redes sociais arroba centro sul seguros e entre em contato quatro oito nove 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 sete três cinco três sete dois combustível de qualidade troca de óleo lavação no posto santana tem loja de conveniência padaria também tem atendimento de primeira no posto santana tem no posto de combustível santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você venha logo para o posto de combustível santana rodovia a joão gualberto soares sete mil cento e quarenta e cinco no rio vermelho rádio ilha capital cem por cento gaúcha bom elas de volta nesse terceiro e último bloco queria dizer que mesmo reconhecendo a importância das teorias em nossas vidas é sempre bom a gente procurar vincular com alguma alguma prática para que para que demos consigamos dar significado essas teorias né então nesse último bloco aqui vamos buscar algumas coisas de ordem prática e nos referirmos por exemplo a tendência que se tem de relacionar classe social econômico social a qualidade de de educação no lar nós conhecemos vários exemplos e contra contra exemplos nesse sentido a gente conhece famílias muito humildes onde a preocupação dos adultos com as crianças é intensa e vemos famílias muito abastadas onde a preocupação com com seus filhos fica no nível do fornecimento de condições materiais então se contrata babá, chofer particular veículo para levar para a escola para buscar na escola se resiste a participar das reuniões na própria escola dos filhos para para cumprir algum compromisso social enfim e tem famílias muito pobres com com pais até que até podem ser semi-analfabetos ou até analfabetos e que tem uma participação intensa na na vida escolar por conta da preocupação com o futuro dos seus filhos um adulto que desenvolveu harmonicamente as suas emoções que lida no dia a dia com esses sentimentos e emoções e busca sempre aprimorar essa 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 harmonia entre as suas emoções é provavelmente o portador de uma habilidade muito importante no trato com as suas crianças é aquele adulto que não precisa nem ter escolaridade ele tem aquele trato cuidadoso aquele trato atento com as crianças é aquela pessoa que além de cuidar da higiene das crianças do seu próprio corpo e do corpo dos seus filhos banho é acordar de uma forma adequada dar uma refeição por mais modesta que seja mais na hora certa escutar o que os filhos tem para dizer esse adulto é uma peça-chave dentro de uma família bem bem estruturada nas escolas por outro lado se percebe algo semelhante educadores que estão preparados para esse tipo de percepção que é uma percepção subjetiva e educadores que ligam o piloto automático e cada dia é igual ao anterior eu já comentei com vocês num outro podcast que nas escolas Waldorf o cumprimento do educador na chegada dos seus alunos é diferente eles procuram se abaixar o nível da criança segurar a mão da criança dando um bom dia apertando a mão em vez de dar um abraço um beijo eles percebem a temperatura da mão o suor da mão o olhar da criança mais ou menos fugidil e ali já tem um primeiro retrato de como é que foi a noite daquela criança ali da mesma forma os pais podem fazer isso quando a criança chega da escola fazer um uma observação atenta dessa criança para ver se ela chegou muito agitada muito triste se ela jogou o seu material num canto assim como não quero mais saber disso aqui estou livre disso aqui essa observação atenta é parte integrante de uma de uma construção pessoal de um adulto que pretende ter uma prole que pretende cuidar das suas crianças e foi nessa direção que nós dedicamos o podcast número 10 para o tema autoconhecimento a gente buscando diariamente insistentemente continuamente tenazmente essa busca de si mesmo nós vamos inclusive encontrar nossa criança interior que ao contrário do que pode parecer para alguns nós não vamos sair fazendo piruetas como quando éramos criança é apenas um estado de espírito a nossa criança interior ela expressará um estado de espírito o que facilitar sobremaneira a nossa comunicação com as crianças ao nosso redor se eu tiver esse olhar da criança que eu fui e que está dentro de mim com a criança que está na minha frente agora eu vou ter uma comunicação mais do que empática é quase que uma comunicação alma com alma então a busca de si mesmo seria uma tarefa barata simples não não requer nem escolaridade para a gente fazer esse caminho isso por quê? porque a gente vendo todas as competências que o Bernardo Toro trouxe e que outros teóricos tantos fazem preparando as criaturas para o mundo do trabalho como se o trabalho fosse a única razão de viver a gente está desfigurando a tarefa de vivermos num mundo onde o bem estar com o seu semelhante com os seus próximos a alegria de viver a alegria de acordar pela manhã e a leveza ao dormir seria talvez a principal razão de estarmos vivendo em sociedade gregário como somos muitas vezes uma profissão conquistada com anos e anos de estudo não me traz alegria não me traz satisfação o podcast número 13 que nós fizemos com o Bruno mostrou isso ele foi graduado em educação física e se realiza com cutelaria e arte em madeira então o que é interessante a nossa escola preparar nas crianças que estão ali a capacidade de buscar a felicidade de buscar a si mesmo ou prepará-los para uma profissão que nós nem sabemos se existirá quando eles estiverem com a idade apropriada de entrar no mundo do trabalho no mercado de trabalho quantas profissões desapareceram quantas que nós conhecíamos quando éramos crianças desapareceram a velocidade de surgimento e sumiço de profissões é cada vez maior hoje uma profissão que duraria digamos lá no passado duraria quatro décadas hoje ela se transforma radicalmente ao ponto de nem reconhecermos mais em alguns anos a profissão que nós conhecíamos lá de sapateiro por exemplo ou de ferreiro que se usava para colocar ferradura nos cavalos já sumiu muito tempo no entanto o Bruno se encontrou numa profissão vou dizer milenar talvez cotelaria quando o homem começou a fabricar a sua espada já forjava o ferro com fogo então ele está encontrando hoje em tempos modernos uma forma de renda que traz uma profissão de séculos atrás então existe essas surpresas para a gente desde que nós busquemos tenazmente a nossa felicidade e felicidade não quer dizer que se dane os outros que interessa só a minha felicidade a felicidade é um caminho em que se for solitário não vai acontecer nós só conseguiríamos ser felizes se tivermos rodeado de pessoas que também buscam essa felicidade não estar em lugares porque tem volume de pessoas ao redor isso não resolve mas os caminhos que são buscados pelas mesmas pessoas tem a tendência a deixar todas mais fortalecidas para alcançar seus objetivos muito bem então paramos por aqui mais um período de quase uma hora que conversamos que compartilhamos esse tempo de vida para mim foi muito bom espero que para vocês também espero que na semana que vem nos encontramos com muitos brinquedos feitos e postados lá no no site da da Hydra Capital muito bem por hoje ficamos por aqui e até o próximo Agora RS propaganda também é conteúdo com uma boa propaganda você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando anuncie você também anuncie em o Web Rádio é rádio é internet é mais comunicação para sua marca serviço ou produto o rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda anuncie em o Web Rádio uma iniciativa do encontro de profissionais de Web Rádios brasileiras e uma realização da Namosca Produções Audiovisuais Rádio Ilha Capital